E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch solo de duplicar a BMX e colocar no complexo? Bora lá então pessoal! Antigamente, não faz muito tempo assim, existia o glitch solo de colocar a BMX dentro do complexo. Eu sempre recomendei para todo mundo para deixar no mínimo uma BMX dentro do complexo. Agora, o glitch para colocar a BMX lá dentro, você precisa da ajuda de um amigo. Mas para quem já tem a BMX lá dentro, basta fazer esse glitch solo que eu vou mostrar para vocês, de duplicar a BMX e colocar dentro do complexo. Aí nunca vai faltar uma BMX para você dentro do seu complexo. Para fazer isso, eu vou solicitar uma moto fágil, mas pode ser um carro gratuito ou um veículo que você não queira mais, de qualquer garagem sua. Exceto sede de motoclube ou o complexo. Tem que ser de garagem comum. Chamei a minha fágil aqui, agora eu vou entrar dentro do meu complexo. O glitch é muito fácil pessoal. Antes de fazer o glitch solo, de duplicar carro solo que precisa de BMX, eu sempre duplico uma BMX no meu complexo. Recomendo que vocês façam o mesmo. Sempre deixe uma BMX dentro do seu complexo. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal pessoal. Eu tenho uma BMX perto do Hydra, triângulo para subir na bike e X para você poder andar com ela aqui dentro. Não aperte R2 nem L2 em nenhum momento, senão você sai lá fora. Vou levar a BMX aqui no terminal de saída. É bem fácil pessoal. Estou numa sessão pública, mas o Glitch funciona em qualquer sessão. Chegando aqui, eu vou ficar apertando X rapidamente, triângulo para descer. X para dar uma pedalada, triângulo para descer. Até eu spawnar direto na BMX. X para pedalar, triângulo para sair. Agora parece que já dá, mais uma vez. Agora vai. Agora pessoal, eu vou apertar triângulo e X ao mesmo tempo, juntos, para duplicar a BMX. Agora é ao mesmo tempo. Antes, eu vou ativar o modo passivo, porque estou numa sessão pública, para ninguém me matar lá fora. Mas você pode fazer numa sessão por convite, que é muito mais tranquilo. Aperta triângulo e X juntos. Vou aparecer do lado de fora, já com a BMX duplicada. Olha que legal pessoal. Para salvar, basta eu voltar com essa BMX, na mesma garagem que eu chamei a Fagio. Aí ela vai entrar direto. Vou dar uma super acelerada no vídeo, até chegar na garagem. Chegando lá, ela vai entrar automaticamente, e vai ocupar a vaga da Fagio. Uma vaga comum de veículo. A BMX já foi duplicada. Para colocar agora, ela dentro do complexo. Eu vou sair da garagem. E vou chamar um veículo lá do complexo. Aí, basta colocar ele aqui em cima da BMX. Ou seja pessoal, esse glitch duplicar BMX é muito fácil. Recomendo mais uma vez, mantenha sempre uma BMX, vou chamar da primeira vaga, o Elege Retropersonalizado. Mantenha sempre uma BMX dentro do seu complexo. Por quê? Quando sai os glitches, como já sai o glitch solo de colocar lá dentro, você já teria a sua. Não ia precisar de ajuda de ninguém para colocar uma BMX dentro do seu complexo. Era só fazer a duplicação. Então, para quem não sabe, já existiu o glitch de colocar a BMX dentro do complexo solo. Para quem não sabia, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e em comentários fixados. Ele não funciona mais, é apenas para a informação. Está carregando aqui. Lembrem, esse carro que eu solicitei lá do complexo, ele estava na vaga número 1. Coloco em cima da BMX. Automaticamente, a BMX vai lá para o complexo ocupar a vaga número 1. Demais, hein pessoal? Like no vídeo, pessoal. Like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Lembrem também de se inscreverem no canal novo, HuntersClan 2. Que é um canal focado em lives, incluindo mais jogos além do GTA. Liguei para o mecânico para mostrar para vocês que lá no complexo, na vaga 1, está a BMX. Agora eu tenho duas BMX lá dentro. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E aí E aí E aí